O som e o nome dos animais de A a F. Antílope. Antílope. O som do antílope. Búfalo. Búfalo. O som do búfalo. 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 Camelo. Camelo. O som do camelo. Búfalo. Doninha. Doninha! Doninha! O som da Doninha! Elefante! Elefante! O som do elefante! Foca! Foca! O som da Foca! O som da Foca! Tchau, pessoal! Até a próxima!